Salve, salve, galera do YouTube! Beleza! Rush era aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E agora mais um episódiozinho aí de The Last of Us, né? Vamo que vamo! No último episódio Terminou com, se eu não me engano É ele meter no pé do lugar lá Putaça Roubou um cavalo e seu correndo E vamo que vamo! Vou ver qual é que é do bagulho Zoom Vê se nós encontrar ela, se a mina vai estar inteira O que vai acontecer O que vem a seguir Veja, no próximo bloco Bora Caralho Ela não pode ter ido muito longe Vamos encontrá-la, não esquenta Ela não pode ter ido muito longe Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito Sempre está acontecendo Um passeio pelo bosque Um passeio pelo bosque Um passeio pelo bosque Pra onde é a Leilin? Que? Ahem Ali, mais pegado Ok, vamos ali Caralho, por um momento parecia que eu tava jogando The Witcher, mano. Vai virar o... Opa. Acho que é ali, né? Na frente, cara. Ah. Isso. Ih. Caralho. Eles são muitos. Meu irmão, eu cubro você. Perfeito. Oh, caralho. Levanta e joga essa merda. Vai. Não é homem. Ih, fuleiro que eu acertei. Não sou o c***. Prefiro fazer um kit mesmo. Acabou sujo a pistola, pega a p***, né? Grande dia. Tem cara ainda, o Tommy. Cuidado, velho. Falou que tá deu, sai correndo aqui não, maluco. Não morreu? Caralho. 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 Não corre, não. Tomar no c***, velho. O cara tá usando o K-3, mano. Ai, não apertou o botão, rapaz. Beleza. Que? Fidendo. Ah, tá. Porra, não é possível que eu errei e tudo que eu tiro. De frente, animal. Vai embora. Tirar de de ar. Ah, filha da p***. P*** que pariu. Meu Deus do caralho. Ai. Não matei, velho. Eu tenho o tarma aqui, não. Ah, eu tenho a doce. Veja. Essa doce, c***, c***, f***. Falei? Opa. Opa. Aê. Não vai levar a porrada, velho. Ele tá morto. Ele tá morto. Porra. Por que você tá descendo? Por que que ele tá descendo, velho? Maluco Não Pega os cavalos de novo, né? E vai Pega os cavalos de novo, né? Na verdade, ele está com o seu cavalo Pai, olha Pai 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 Corre, 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 corre Caralho, mano Você precisa de inteiro na renda de cavalo, tá aí da menina Você não vai achar, menina Porra O cavalo ali Voltava ali Desce do cavalo, chefe Opa Aff Eu achando que era só parar o cavalo por estar treino Aqui é onde, Miley? Aqui, Nekal não, filha da puta Caralho Quadrinho 1.0 Caralho, mano Uma porta que eu vou anotar Que maravilha É só se preocupar com isso Que isso? Que isso? Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim Parra de besteira Do que você tem medo? De que eu termine como Summer Eu não vou me infectar Eu posso cuidar de mim mesmo Quantas vezes nós quase morremos É, acho que estamos indo bem até agora E agora? E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy Eu não sou ela, sabia? O que? Maria me contou da Sarah Ellie Nem fudendo Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joe Mas também perdi pessoas Você não faz ideia o que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram Todo mundo, menos você Não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai Caralho Nós vamos nos separar Prepare-se, temos companhia Tem dois entrando Já tem mais aqui dentro Não tem um bala, véi Coitada menina, mano Será que eu acerto? Opa 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 O xereca. Eu vi que você tá com a faca na mão, cara. Vamos brigar. Moça. E aí. Não sei. Caralho. Da onde, mano? Fica sem bala, velho. Tá limpo. Tá limpo. Dá pra subir? Não preciso. Que merda, hein? Vai de repente do que disse. Para. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora. Universidade do Leste do Colorado. Vamos, Carlinhos Selvagens. Eli, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui pra você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpe roubar seu cavalo. Volte para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Eu já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra ir. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adeus, irmãozinho. Tudo bem. Você deve... T餃. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Vamos voltar para a sede. Vamos voltar para a sede. Vamos voltar para 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 sede. Opa. Vamos voltar para sede. Opa. Vamos voltar para sede. 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 André. Vamos voltar para sede. Vamos voltar para sede. Dicas para sede. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Vamos voltar para sede. Tchau. Tchau.